Na sessão ordinária da terça-feira, dia 3, na Câmara Municipal de Araraquara, os vereadores discutiram e votaram o pedido que requeria o recebimento de denúncia pela Câmara para a instauração de processo de cassação do mandato do prefeito, protocolado na tarde do dia anterior no legislativo araraquarense por um grupo de políticos. Depois de duas horas de debate, por 13 votos a 4, o pedido foi rejeitado e será arquivado. Os votos favoráveis foram dados pelos vereadores dos partidos Patriota e Podemos. Todos os demais vereadores, do PT, PSDB, MDB, PSL, PDT, Cidadania, Republicanos, Progressista e PCdoB, votaram contra o pedido. A Câmara Municipal de Araraquara